A gente aqui separou 7 dos melhores álbuns que a gente achou pra cada um aqui, a nossa lista a gente até checou antes, tá bem diferente, não tem nenhum igual, então você vai ver 14 álbuns de 2017 que valem a pena ser ouvidos nessa lista que a gente tá pra apresentar pra você agora. O primeiro álbum que eu escolhi saiu logo no começo do ano, em janeiro de 2017, e é o álbum do Gravy Digger, Healed by Metal, eu confesso que eu não vi esse álbum em nenhuma lista aí, tipo, dos anos, só vi uma lista de 100 melhores álbuns, aí eu vi lá o álbum do Gravy Digger, mas eu sou fã da banda, eu gosto, então eu acho que o álbum seguiu várias cadências, assim, que a banda já seguia dos anos 80, né? E aí ainda apresentou algumas coisas novas, como um próprio countryzinho ali na música que leva o nome do disco, então pra mim o Healed by Metal é um puta álbum. Eu queria começar destacando, tipo, um EP, na verdade, tipo, de uma banda, assim, na verdade é um super grupo, né, que é o Scour, quem não conhece é, tipo, é o projeto de Black Metal do Phil Anselmo, do Pantera, do Dawn, e de, mano, uma porrada de banda, tá ligado? E é o Red EP, né, o EP vermelho, então, tipo, antes eles tinham lançado o Grey EP, né, o EP cinza, que eu já tinha achado, tipo, muito foda, assim, e, tipo, eles continuam na mesma linha, assim, de Black Metal bem bruto, assim, pra quem não sabe, junta membros do próprio Phil Anselmo, gente do Pig Destroyer e do Carol Decapitation, assim, então, mano, é técnica pura e brutalidade extrema, assim, então, tipo, foi uma das paradas que eu mais escutei esse ano, assim, nesse tipo de parada. O segundo da minha lista de sete é o do Creator, Gods of Violence. Porra, o que falar desse álbum, né, velho? Puta álbum do caralho, mais um do Creator aí, seguindo naquela linha 83, 84. Não, mas, porra, é, a capa já é bonita pra caramba, dá uma olhada aí, deixa eu pôr aqui, ó, e, porra, se você... Não, pera, moleque, calma, tá tendo, mano, tá tendo, pera, a capa já é bonita pra caramba, se você ainda não ouviu, vale a pena, Creator, Gods of Violence. Meu segundo da lista é o de uma banda de Grind lá da Espanha, que são os caras do Looking for an Answer. Esse disco aqui chama Dios Carne e, mano, é, tipo, muito foda que é, tipo, Grind misturado com death metal, assim, tipo, e só letras, tipo, defender os direitos dos animais, falando sobre veganismo. Eu não sou vegan, eu não sou nada disso, mas, tipo, eu respeito os caras, assim, pelo trampo que os caras fazem, tipo, de abraçar a causa e lutar por uma parada, assim, que é, é uma coisa que, tipo, não tá em todas as bandas, né, e esses caras aqui, eles fazem um trampo muito foda, e esse disco, assim, você não escutou, vai atrás, você gosta de Grind, é um prato cheio, mano. É isso. O Looking for an Answer, só uma piada interna aqui da gente, que a gente fala que, tipo, banda com um nome, dá pra ouvir, banda com dois nomes, dá hora, banda com três nomes, você já começa a ficar preocupado. E o Looking for an Answer tem quatro, e é bom pra caralho, tipo, foge totalmente na nossa regra. Então ouça. A minha terceira escolha do ano são os brasileiros do Homicide. Os caras lá de Santa Catarina lançaram o EP Ruir, e, porra, mais um lançamento brasileiro aí imperdível pra você que gosta de Podreira. Ah, e se você prestou atenção na música de vinheta de entrada do Baile do Capiroto, foi dali que saiu. Então, valeu aí, galera do Homicide, que, mano, cedeu os direitos aí, sem cobrar nada da gente. É, só cobraram a gente estar nessa lista aqui, né, na real, assim, brincadeira. O Homicide mereceu estar aqui, porque os caras ficam no trampo da hora. É isso, meu. Certo. Da hora. Outro destaque que eu queria fazer de um EP também, mais um EP, que eu escutei pra caramba esse ano, foi o do Manje Cadabre. Eu não sei se dá pra ver aí. É um EP que se chama Revide. Cara, isso aqui é, tipo, um material, tipo, muito da hora. Rapaziada lá de São José dos Campos, fazendo um crush, vocal feminino, bruto, bruto, bruto demais, assim. E aqui é legal, porque, tipo, tem uma música que se chama Bruxas da Noite, que é, tipo, uma... Que é uma pegada bem diferente do crush que eles estavam, do hardcore ali, que eles estavam acostumados a fazer. E letras políticas sempre, tipo, falando sobre minorias e colocando ideia boa, tipo, na cabeça da molecada, assim, que eu acho muito foda, assim. Então, mano, escuta de verdade, isso aqui é muito bom, mano. Manje Cadabre. Minha quarta escolha do ano de 2017 é a galera do Necrote. O Necrote, né, moleque? Necrote, moleque. O primeiro full length deles chama Blood Offerings. E, porra, é um detão de responsa, mano. Não conhecia a banda antes, conheci nesse primeiro álbum. Então, vale muito a pena. Necrote, espero que eles façam aí, tipo, mais álbuns e shows e a porra toda aí. Que é mais uma banda legal que tá surgindo recentemente. Eles são de 2011, mas o primeiro full length foi agora em 2017 e tá nessa lista. Bom, meu próximo destaque é uma banda lá da Noruega, que tem um nome que eu acho do caralho, que é a banda Kalel. Pra quem não sabe, mano, quem é nerd, assim, gosta desse universo de super-herói, tipo, Kalel é o nome kriptoniano do Superman, né? Então, só daí dá pra ver, tipo, mais ou menos como os caras são, tá ligado? E eles lançaram agora, tipo, em agosto, Astrodúmida. Que é, tipo, um disco bem legal, assim, de Stoner. Quem gosta de Stoner, Doom, a parada mais, tipo, mais heavy mesmo, assim, arrastada. Tipo, eu aconselho que essa banda é muito legal, cara. Inclusive, nesse disco tem um cover do Kills, que é, tipo, muito foda. Green Machine. Então, escute Kalel, o último filho de Kripton. Por falar ainda em Stoner, Doom e essas paradas todas que eu tenho que ouvir muito chapado, eu escolhi também o meu quinta escolha dessa lista de 2017, é o do Opium Hitton, que é o mesmo nome, Opium Hitton, o álbum. E, tipo, mano, você vai falar pra mim, porra, mas é igual a todas as outras bandas de Stoner e Doom. Só que isso que faz ser legal, tá ligado? Os rifão, foda, tipo, as passagens de sete minutos, assim, ó, tipo, fazendo um solo na nota dó, assim, tipo, mano. Eu acho animal e foi isso que me fez curtir essa banda. Sabe quando você tá, tipo, no YouTube, com Stoner acontece isso bastante comigo. Mas tá procurando Stoner, assim, você ouve o Kills, aí você, tipo, vem depois, vem, tipo, Correção Conformity e tal, vai vindo as bandas mais novas. Aí, tipo, essa surgiu pra mim do nada, eu cliquei e, tipo, não me arrependi, tá ligado? Então, Opium Hitton é a minha quinta escolha de 2017. Minha quinta escolha, eu já falei dele aqui antes, é o EP do mais novo, recente e moderno do Institution. É, chama Fragmentos Subversivos e, mano, é a primeira vez que os caras estão cantando em português. Então, quem gosta de hardcore e com influência de metal e com engajamento político, é, também, tipo, aconselho a ouvir muitas e muitas e muitas vezes, porque, tipo, é muito bom. Espero também que venha um full length em breve aí, mais um play completo. Então, escuta, cara, escuta, porque, tipo, não é só, tipo, música boa, assim. São letras boas e isso também faz diferença. Minha penúltima escolha é o álbum da banda americana Exhumed, o Death Revenge. E, porra, esse foi mais um álbum pedrada na orelha, aí. Gore, né, mano? Death Metal gore. Nossa, bagulho é, tipo, mano, não dormir na noite. Mas ouça, porque é uma música muito legal. Meu penúltimo destaque aí desse ano, é, são dos brasileiros do Jupyterium. Eles lançaram um disco, por enquanto, acho que agora é só digital, acho que só tem no Bandcamp, por enquanto. Ainda acho que não tem cópia física, que chama Terraforming. Então, pra quem também gosta de um Doom, um Sludge, tipo, atmosférico, assim, arrastado. Cara, isso aí é um, mano, sério. Tipo, é uma obra-prima, assim. Posso estar emocionado falando isso, mas, mano, o bagulho é animal. E, assim, o Jupyterium, tipo, é uma banda que não se preocupa só com som, né? Então, é uma banda performática, né? Então, se você já viu os caras aí, eles usam toda uma roupa, assim, né, mano? Característica, todo mundo com máscara e tal. Lembra um pouco o Sun Owl, né? Isso, é, mais ou menos isso. Essa pegada, assim, essa pegada é meio Profetas da Morte, assim, né? É, música pra arrastar caixão, velho, o bagulho é muito foda, velho. Então, escute Jupyterium, Terraforming. E pra acabar aí, essa porra dessa lista aí, 2017, 2017, como eu já falei pra vocês, foi um ano desgraçado. Por que eu tô falando isso três vezes? Caralho, 2017 foi foda, mas foi bom também pra música, né? Pro metal foi um ano do caralho, teve várias coisas legais aí. E minha última escolha foi uma escolha jovem, uma escolha jovial aí, uma escolha que, é, meio que transita em vários terrenos aí do hardcore, do grandcore, do grandcore nem tanto, velho, mas eles fazem show com uma galera do grandcore também, que é o Powertrip e com o álbum Nightmare Logic. É um dos álbuns mais aclamados aí do ano passado, então, tipo, velho, é um must, must have, must hear, não, não, não tem inglês. É um álbum que, tipo, todo mundo tem que ouvir e tem que pelo menos respeitar que a molecada veio fazendo barulho aí. Então, é... Escute Powertrip, mano. Porra, e a capa, né? E a puta capa do álbum é muito da hora, mano. Ah, eu gosto do logo dos caras, eu acho bem louco, tipo, toda a identidade dos caras, assim, o tipo, o som que eles fazem, assim, eu acho muito da hora mesmo. Então, o Powertrip com Nightmare Logic é uma coisa muito legal de se ouvir aí do ano de 2017. O meu último destaque que rolou em 2017 saiu no finalzinho ali, mano, na reta final, que é o EP do Violator, The Hidden Face of Death. É um EP de duas músicas, então tem, no lado um, tem o Inferno Rise e no outro lado tem o Falso Messia. E, mano, se você achava que os caras eram de school, escuta isso aqui, velho. É, tipo, o Hellawaits foda, assim, tipo, os caras estão... Tá cru, tá animal. Você olha aqui, tipo, no verso, não sei se dá pra medir, mas a imagenzinha é muito aquela... Parece que os caras estavam lá mesmo, velho. Escuta esse EP, se prepara aí, porque o Baile do Capiloto ainda vai falar muito do Violator. Então, é isso, o último destaque, pelo menos na minha opinião aí de 2017. Mano, tem disco pra caralho, velho. Se a gente fosse falar tudo aqui, a gente ia fazer um vídeo de três dias. Então, tipo, isso não é viável, você não vai querer assistir, a gente também não vai querer ficar três anos gravando o vídeo. Então é isso. Valeu, escute, escute, escute... E agora o favorito! O melhor dos melhores! Só aqui na Top Capilotagem! Pô, já tem, né? Já temos. Pô, como ele acabou de falar... Agora a gente escolhe aqui o nosso... Agora aqui a gente escolhe o nosso favorito, o meu, eu não vou falar, quero ver o seu primeiro. Você quer ver o meu primeiro? Quero ver o seu primeiro. Ah, putz, cara, como eu falei, foram vários discos legais, mas se eu tiver que escolher um, eu vou ficar com o Terraforming do Júpiter. Eu escutei pra caralho, apesar de ter saído em agosto, tipo, eu, sei lá, eu escutei demais, assim, eu gosto muito do som dos caras, e, enfim, se eu tiver que escolher um, né, vou escolher o Terraforming. Só um no que essa porra! Só um no que essa porra! É, porque, mano, puta, você tá trampando, é da hora pra ouvir, você tá, tipo, voltando pra casa, é da hora pra você ouvir, é da hora pra, tipo, é... curtir mesmo o som, assim, naquela hora que você só tá ouvindo música, não tá fazendo mais nada, também é da hora, então, tipo, eu destaco o Terraforming. Eu fiquei entre dois, vou escolher um, eu vou escolher o último que eu falei aí, do Power Trip, o Nightmare Logic, que porra, mano, é um discão, velho, sério, os moleques mandaram muito bem, é o que você falou, dá pra ouvir trampando, dá pra ouvir fazendo comida, andando de skate, velho, o negócio é, tipo, é reto, direto, pegada na orelha, e eu não conhecia a banda antes, talvez, tipo, seja uma falha minha, mas, porra, tem tanta banda, velho, tem tanta banda, tem falha, velho, você escuta o que você escuta. Não, e tem muita banda, velho, a gente tava conversando isso mais cedo, tipo, quanto tem de banda nova que surge, e banda véia que a gente, tipo, ah, é, nossa, esse aí é o precursor do, sei lá, da pôr. É, fala do C que foi um sofrimento fazer top 7, viu, porque eu tava com o top 30, aí, tipo, ô, calma. E teve coisa pra caralho, e não quer dizer, que, tipo, a gente sabe que Convert, Cold Orange, e Mastodon, vocês estavam esperando aqui, eu tenho certeza que vocês estavam esperando nessa lista, porque, porra, tava em todas as listas, né, mas, tipo, assim, essa é a lista que a gente curtiu, que a gente escolheu, eu particularmente, daí uma dessas três aí, eu não escolhi nada, assim, eu não curto, tá, eu, tá bom? Mas, tipo, isso não quer dizer que não possa estar na sua lista aí, se você achou que faltou algum álbum, se você quer botar algum álbum aí, ou quer tirar algum álbum, você acha que a gente falou alguma merda, responde aí nos comentários, certo, a gente quer ver a sua lista também, pode ser top 3, top 7, top 5, o que for, mas o mais legal é a gente saber qual é o seu favorito, certo? Então, comenta aí, ajuda o baile de capirota aí a saber quais foram os melhores de 2017, e, velho, tem com nós que é sucesso, 2018 só, mano, só capirotagem, velho. E, tá, opatrem. Essa formiga desgraçada. Essa formiga desgraçada. Deixa eu falar de novo, esqueci pra você, parecendo a Maria Braga, eu falo. Mas você... Viva a senha não, né? Pô, tá gravando ali. Porra, meu amor, desculpa. Aqui ó, monitor do skate. Capiroto.